Boas, boas pessoal! Muito bom dia, André Oliveira, brasileiro na Europa. Vamos lá fazer um mini-tour, uma volta rapidinho para você ver um pouquinho a de Lisboa, quem acompanha o canal. Aliás, muito obrigado, já somos mais de 50 mil pessoas, foi muito rápido, muito bacana e justamente sobre isso quero falar com vocês agora. Vou aproveitar e dar uma volta, vocês vão vendo aí as ruas, o trânsito, agora são 11 horas da manhã, é normal que nós estamos indo em direção ao centro da cidade e quando você vai indo para o centro, as ruas vão estreitando e o trânsito vai aparecendo. Aconteceu alguma coisa ali, o policial estava falando que não, estão vendo aí? Alguém tentou fazer besteira aí e ele está falando que não. Ah, já sei, o cara ia virar ali à direita. É, os caras estão em cima. Bom, justamente sobre isso quero falar com vocês, sobre o canal. de vez em quando aparecem no canal pessoas tentando colocar nos comentários, pessoal, fica atento a isso. Vocês, quem comenta frequentemente no canal, e aliás, já muitas pessoas, muito obrigado, já comentam todos os vídeos, deixam comentários, sabe que isso é importante para o canal, não só para o alcance do canal, mas também porque é bacana você participar e deixar seu comentário. Mas o que acontece é que depois tem uns paspalhos aí, uns babacas, que tentam vender coisas no meu canal. Então, vendem empréstimos, vendem cursos online, vendem, por exemplo, curso sobre imigração para Portugal. O que é que eu acho sobre isso? Primeiro, os caras não têm noção, ou seja, uma coisa é entrar em contato comigo, pedir permissão para utilizar o canal. Aí é uma parceria, ou seja, é uma parceria entre eu e essa pessoa, ou essa empresa, onde eu vou publicitar ou não para vocês esse produto. O canal é meu, eu tenho essa prioridade em tomar essa decisão. Não é a pessoa se achar muito esperta e querer colocar esse comentário, ok? Não vai conseguir porque, já falei para vocês, todos os comentários, 100%, passam por uma aprovação minha. Então esquece, não vão conseguir, não tentem, não vão conseguir. Agora, quer falar comigo, quer fazer parceria? Beleza, falamos, mas manda um e-mail e conversamos. Seja pessoas éticas e pessoas honestas. Outra coisa que vai acontecer é que vocês vão receber informações sobre empréstimos. São empresas francesas, são coisas da França, sei lá, da Inglaterra. Primeiro, não caiam nisso, é tudo furada, é tudo paspalhada, é tudo mentira, é tudo truque. Muitos desses golpes já foram denunciados aqui na Europa e Portugal. Aí você coloca um dinheiro numa conta para receber não sei quantos mil fora. Eu estou fora disso, se aparecer no meu canal não fui eu que coloquei. São pessoas desonestas que fazem isso. Então se você receber essa informação, não se preocupa que ela não vai continuar aí, ok? Outra coisa importante que pode acontecer, pessoas mal educadas, pessoas despreparadas para a vida, pessoas mal formadas, que não sabem argumentar, não sabem contrabater um comentário seu, né? Você imagina, você escreve uma coisa. A pessoa vem te falar com educação, olha fulano, eu não concordo com você, eu acho que Portugal bababá ou que o Brasil bababá. E essa é a minha opinião, e aí você rebate ou não, entendeu? Tudo de forma educada. Não, o cara começa a te xingar, te chama de idiota, de vagabundo, de esquerdista, sei lá, entendeu? Não interessa. O que vai acontecer? Sempre que uma pessoa colocar palavrão, não é o palavrão de forma... Porque o palavrão bem usado é muito legal, né? A gente sabe disso. Mas o palavrão de forma indiscriminada ou para ofender alguém, o que vai acontecer? Eu vou cortar essa pessoa, ela vai entrar na lista dos ocultados do canal, ok? E aí, vocês não se preocupem porque não só o comentário dela vai desaparecer, você não vai ficar exposto a essa ridícula forma de ser, desse inergúmino, como também esse sujeito já não comenta mais no canal. Então, o que eu peço a vocês? Se vocês identificarem dentro dos comentários dos vídeos, essas situações e outras que vocês encontrem e que acham que está em desacordo com o canal, né? O meu canal é justamente para ter um diálogo. Eu não me importo. Há muitos comentários que as pessoas escrevem, André, eu não concordo com você. E aí, eu deixo o comentário. Vocês podem ver, há muitos. Agora, porra, eu não concordo com você, seu filho, não sei o quê. Não. Acabou. Entendeu? O cara perdeu o argumento para mim, perdeu a inteligência, já não faz parte do canal. Eu quero pessoas no canal que saibam argumentar, que são inteligentes, né? E pessoas inteligentes, com certeza, sabem argumentar. Ok? Eu estou para fazer esse vídeo faz tempo, mas eu sempre penso assim, Pô, tem um assunto legal para falar, não vou aborrecer eles com esse assunto. Mas é importante também vocês entenderem que há um critério no canal, que eu estou atento a essas situações e que as pessoas não vão conseguir não só vender coisas aqui ou abusar do canal, como também não vão conseguir ofender os seguidores do canal, ainda mais aqueles que colaboram com o canal, que ajudam o canal. Então, essas pessoas não vão conseguir, tá? Fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. Certo, pessoal? Muito obrigado mesmo. E gostaram dessa voltinha aqui. Já estou aqui próximo ao Campo Pequeno. E também não está muito longe daqui o Saldanha. Não sei se você já passou por aqui. Quem fez o tudo comigo já passou aqui, com certeza. E é isso aí. Ok, pessoal? Qualquer informação para falar comigo está aqui embaixo do vídeo. Para marcar o tour, tem um WhatsApp especial para marcar o tour. E é isso aí. Tá? Deixa seu comentário sobre esse assunto que eu falei. Fica atento no canal. Eu agradeço. E colabora para o canal ficar cada vez melhor. Não melhor de crescimento, e sim de conteúdo, de participação, de diálogo. Isso que é bacana. Porque para mim esse canal é uma coisa que é para ficar, entendeu? Uma coisa que eu vou fazendo, que eu vou construindo junto com vocês. E a ideia é que seja uma coisa bacana. Até eu disse uma vez no vídeo, o meu objetivo também é que se meu filho, meu filho agora tem quase 3 anos, né? Mas se um dia ele estiver com, sei lá, 15, 16, ele fala, pô, deixa eu ver o que meu pai andou fazendo aí nos últimos 15 anos. E se ele se interessar em ver aquilo que eu tenho, o que eu penso, a forma como eu penso na vida, etc. Se ele gostar, bacana. Ele não vai abrir vídeos e ver xingamentos, pessoas se ofendendo, entendeu? Então, eu não vou permitir mesmo, ok? Não só por vocês, por mim e também por essa questão que eu falei, tá? Abraço, pessoal! Valeu!